A CIDADE NO BRASIL De quem se ama Mas às vezes é estando longe que se encontra O caminho pra se aproximar De quem se ama Cuidado, autocuidado Que este é o momento delicado Nessa transição, neste cenário O afeto tem que ser reivindicado As suas e os seus vizinhos Repletem todos eles no vazio De nos sentirmos sozinhos Distante estamos todos preocupados Melhor não sair e depois sorrir Poder ir e vir e então contrair Sintomas de amor Cuidado, autocuidado Cuidado, que este é o momento delicado Nesta transição, neste cenário O afeto tem que ser reivindicado As suas e os seus vizinhos Repletem todos eles no vazio De nos sentirmos sozinhos Distante estamos todos preocupados Melhor se abraçar pelo celular E o toque é esperar O tempo de amar De perto de novo Melhor não sair E depois sorrir Atento esperar E assim descobrir Que amor também é cuidado Qual a ver Agora tem que ser reivindicado Que amor tem que ser reivindicado O importante não sair O movimento da educação Que amor é o que não entra Quando vem Que amor tem menos E Dad Que Deus Peter Seito Há